Olá, muito boa tarde. Obrigada por se juntar a esta J. Editor's Talks Investir em Cabo Verde. Ao longo dos próximos minutos vamos entender o contexto geopolítico, social e económico que faz de Cabo Verde um dos países africanos mais apetecíveis para os investidores estrangeiros nos quais se incluem os portugueses. Este é um dos países africanos mais bem posicionados na abertura ao capital estrangeiro e a estratégia de recuperação económica pós-Covid passa por uma boa relação internacional e por um investimento no turismo. Como sempre, esta J. Editor's Talks vem complementar o caderno especial sobre este mesmo tema, caderno esse que pode ler a qualquer momento em jornaleconómico.sap.pt. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje, António Cid, associado sénior da FCB Advogados, Sérgio Veiga Monteiro, sócio da HSSM Advogados e Luís Boros Rodrigues, sócio da Miranda, membro da Miranda Alliance. Sejamos três muito bem-vindos e obrigado desde já pela vossa disponibilidade. António, eu perguntava-lhe, porque Cabo Verde é reconhecido como um dos países em África com melhores índices de democracia e transparência, se estes fatores são importantes para atrair investimento e de que forma? Luís, boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos. Sim, são dois fatores que o João refere, que são muito, muito importantes. Os investidores internacionais, quando olham para o panorama global e para mercados ditos emergentes ou mais desconhecidos, têm em consideração uma série de fatores à volta do ambiente de negócios. E a transparência e a democracia, por um lado, sobretudo quando estão bem cotados, são muito relevantes. A saber, o regime democrático é tendenciamente mais estável, o sistema checks and balances, como se costuma dizer, num sistema democrático ajuda que a repetição dos poderes garante a estabilidade e, sobretudo, aos investidores alguma perenidade. E depois, a transparência para quem vem de fora, seja o nível das políticas fiscais, regulatórias, a dívida do Estado, a dívida pública, num nível mais macro, mas também um nível mais micro. A contabilidade das empresas, se são ou não menos ocultas as suas políticas e por aí fora, são aquilo que os investidores vão olhar e vão comparar. E, portanto, uma colocação de Cabo Verde nos lugares cimeiros é sempre uma vantagem por relação a outros países que poderão ser alternativas de investimento a quem esteja mais longe e desconheça a realidade. E, portanto, sim, são sempre boas notícias e são ótimos indicadores. Muito obrigada, António. Sérgio, Cabo Verde foi um dos primeiros países africanos a alcançar o Estatuto de País com Rendimento Médio. É também um dos líderes entre os países africanos no Índice de Liberdade Económica e é dos países com melhores indicadores de qualidade da democracia e de liberdade social. Eu pergunto-lhe qual é o segredo de Cabo Verde para este sucesso, apesar de ser um país relativamente pequeno. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, como disse, Cabo Verde é considerado, sim, um caso de sucesso, diria, improvável, entre os países em desenvolvimento, porque a trajetória de Cabo Verde é admirável quando comparada com os infortunios que muitos países africanos passaram no pós-independência. É igualmente significativo e importante frisar também que esse desempenho foi bem sucedido também no campo político e socioeconómico. Cabo Verde é hoje um modelo exemplar em termos de boa governação, democracia e paz social. E para que esse sucesso fosse alcançado, sendo um pequeno país insular, caracterizado por múltiplas desvantagens, tanto internas como externas, foram identificados alguns ingredientes-chave. O primeiro é o compromisso inabalável do país com o investimento no desenvolvimento humano. Portanto, Cabo Verde tem superado os países africanos mais ricos em todos os indicadores de desenvolvimento humano. Está no bom caminho para cumprir os objetivos de desenvolvimento do milênio, tendo já, se não estou em erro, cumprido metade desses objetivos. Está muito à frente na média regional da esperança média de vida, taxa de alfabetização de adultos, índice de educação, taxas de pobreza e rendimento per capita. Portanto, é notável para um país sem recursos naturais, para além da energia e criatividade do seu povo, e esta opção fez todo o sentido. O segundo ponto é a boa governação e a boa gestão do Estado e da economia. Cabo Verde foi capaz de construir instituições estatais credíveis, manter a estabilidade política, muito importante, e um amplo consenso, e adotar políticas internas e externas sensatas. Manter sempre uma governação equilibrada e uma gestão macroeconómica estável, contribuir com uma forma significativa para o atual caso de sucesso. Cabo Verde. E outro ponto que é muito importante... Peço desculpa, Sérgio, continue. Sim, sim. E outro ponto que é muito importante, que é a estabilidade social e política. Portanto, esta estabilidade proporcionou um ambiente propício para que o desenvolvimento se realizasse. A paz social e a estabilidade política do país, por vários fatores, a sociedade carverdiana é homogénea, portanto não há riscos de conflitos religiosos ou étnicos, e também as sucessivas lideranças que Cabo Verde teve, desde a independência, também contribuíram para tal. Um exemplo concreto é a transição do domínio político do Partido Único para o regime multipartidário, que foi pacífico e até hoje, nas sucessivas transições de poder, tem sido sempre pacífico e que também é notável. E por último, o reconhecimento do potencial do país e a jornalização da comunidade internacional, e bem como os fortes laços da diáspora Cabo Verdeana, a nível global, para com a sua pátria. Portanto, o Cabo Verde tem iniciado de vários financiamentos, especialmente do Banco Mundial, e também as remessas dos imigrantes têm sido muito importantes nas últimas décadas. Luís, a localização geográfica, a estabilidade política, o clima, as pessoas e também a segurança, aquilo que o Sérgio acabou de referir. Eu pergunto-lhe se Cabo Verde tem tudo aquilo que é necessário para ser um destino turístico de referência internacional. Boa tarde a todos, antes de mais. Eu acredito que sim, Cabo Verde, aliás, o próprio crescimento e falando do próprio crescimento de Cabo Verde enquanto destino turístico, tem provado que o país tem um potencial enorme e que ainda se encontra relativamente subaproveitado. Se vamos a reparar, Cabo Verde teve uma primeira fase de desenvolvimento turístico, a viragem do século positiva, e que foi quando começou a consagrar como destino verdadeiramente com mais países europeus, para além só dos portugueses a irem para irem de férias, e teve muito investimento, teve uma vaga de investimento ali entre 2005 e 2010, que permitiu alguma diversificação, a subida de qualidade e o crescimento, o número de camas hoteleiras e a abertura a mais países europeus. Se fóssemos a ver para a pandemia, Cabo Verde, o número de ligações com os países europeus já era bastante considerável, principalmente nas Ilhas do Sal e da Boa Vista, e a principal razão que a meu ver que levou a isso foi que Cabo Verde, de maneira muito inteligente, criou todo um quadro legislativo e económico que permitiu absorver ou incorporar esse investimento, quer a nível de legislação de divisas, o facto de Cabo Verde, apesar de ser um país africano, não tem risco de cambiá-lo, que é um fator de segurança enorme quando comparado com outros países, tem uma lei de investimento que mesmo com as diversas mudanças do governo manteve sempre relativamente estável e que permite obter a qualquer investidor condições competitivas, condições fiscais bastante competitivas, continua a ter a Convenção de Lupa de Atribuição com Portugal, entretanto criou também, assinou outro gol e retificou também recentemente com Espanha e está a negociar com outros países europeus, portanto na parte do trabalho burocrático, digamos assim, esse trabalho está lá, está praticamente todo feito, obviamente sempre com algumas possibilidades de melhoria, mas tem condições ótimas para qualquer tipo de investimento. A nível fiscal, recentemente Cabo Verde aprovou um Particologia e Participation Exemplation 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 Exemplate, bastante semelhante ao português, até ligeiramente mais competitivos, portanto eu acredito que as condições estão lá todas. Agora tem de ser que o maior desafio que o país tem, a meu ver, é conseguir promover-se, aumentar o seu nível de notoriedade, para nós portugueses é muito fácil associar Cabo Verde, mas não é um país tão conhecido assim no resto da Europa, principalmente na Europa mais a leste, e acho que se conseguirem fazer esse trabalho de promoção e conseguirem atrair o número de investimentos, e investimentos no turismo não é só fazer hotéis, é também nos serviços acessórios de importações, de transações, de lojas, de comércio, de estabelecimentos de diversão, conseguindo fazer isso a qualidade do país vai subir e eu acredito que Cabo Verde tem um potencial para dobrar o número de turistas a 5, 10 anos assim sabe fazer o seu trabalho. Obrigado Luís. António, o turismo é preponderante para a economia de Cabo Verde, já percebemos, mas o Governo, e tal como o Sérgio referia há pouco, o Governo do país tem vindo a apostar numa diversificação da economia, nomeadamente através deste plano estratégico de desenvolvimento sustentável. Eu pergunto-lhe se nos puder explicar muito sucintamente quais as grandes linhas orientadoras deste plano. É uma excelente pergunta. Sim, o Governo de Cabo Verde tem feito um esforço notável, começou em 2017, aqui em um ciclo de 4 anos, 2017-2021, tal plano estratégico, uma avalagem consistente de longo prazo, assente em 4 objetivos estruturantes. Primeiro, fazer de Cabo Verde uma economia de circulação no Atlântico, um hub. Não só logístico, aquela posição de Cabo Verde é por demais conhecida e por demais utilizada ao longo da história e agora relançar esse posicionamento logístico, mas também ao nível de serviços, tecnologia. A verdade é que mais do que um cabo passa por Cabo Verde e, portanto, a possibilidade de debitar em alta velocidade informação, receber e debitar a informação em alta velocidade é um aproveitamento que se pode fazer. E garantir esta sustentabilidade da economia, como o Luís falava há bocadinho, associada ao turismo, a uma série de serviços que são acessórios, mas que depois fazem mexer a economia localmente e que fazem crescer essa economia localmente. O Governo também tem feito um custo grande para regionalizar e ir àquelas ilhas da mais da periferia, menos focadas até agora no investimento, de forma a homogeneizar o investimento estrangeiro. Depois de assegurada esta integração mais social e reduzir as igualdades regionais, a ideia é, óbvio, e também como já falámos há pouco, reforçar a soberania de Cabo Verde, o posicionamento de Cabo Verde, a marca de Cabo Verde no mundo. Nós conhecemos Cabo Verde, nós estamos aqui todos hoje a falar esta tarde porque gostamos muito de Cabo Verde, conhecemos o seu valor e estamos a fazer o esforço de divulgar. Mas o corolário de todos estes esforços é tornar o Cabo Verde conhecido, forte em si mesmo e, portanto, um ponto de interesse, um ponto de atração e isso de uma forma sustentável. Isto não é uma moda, veio para ficar. Muito obrigada, António. Sérgio, a aposta na diversificação da economia passa muito pela transformação digital, a transição energética e nas energias renováveis, permitindo assim potenciar o capital de recursos humanos e de recursos naturais do arquipélago. Eu pergunto-lhe se a economia de Cabo Verde é uma economia do futuro. Com certeza, Magda. A diversificação da economia de Cabo Verde é uma condição indispensável para o crescimento a longo prazo. Existe um entendimento comum entre os colegas do mercado e do governo que a diversificação dentro e fora do setor do turismo é fundamental para a recuperação econômica e o desenvolvimento a longo prazo do Cabo Verde e que, essencialmente, a transformação digital poderá desempenhar e acredito que irá desempenhar um papel vital. O governo tem vindo a apostar fortemente no desenvolvimento do setor das tecnologias de informação, obviamente para avisar a acelerar o crescimento económico e posicionar a criação de emprego e melhorar a eficiência de prestação dos serviços públicos, que é essencial para nós. E um dos principais objetivos da transformação digital é posicionar Cabo Verde como um hub digital capaz de apoiar operações de outsourcing de negócios e back office, desenvolvimento de software e call service. Aliás, já existe um data center construído pelo NOSI que já presta esses serviços internamente e para o exterior. Também, para captar essas oportunidades, há necessariamente criar mão de obra mais distribuída, potenciar o empreendedorismo, porque há necessariamente que haver uma parceria pública ou privada, pois o governo só poderá criar condições e os privados fazerem esse esforço. E também é importante frisar o foco que o governo tem dado à economia, a chamada economia azul. Portanto, o Cabo Verde, na ausência de recursos naturais e uma economia de escala que permite a criação de bases para um setor de indústria forte e sólido, está focada no setor dos serviços. E, portanto, as nossas zonas oceânicas e pesquisas do país já apoiam a maior parte da economia do país e são vistas como ainda um meio potenciador do crescimento económico futuro. Abrangendo diversos setores, incluindo o turismo, obviamente, que é o principal setor, as pescas, a aquicultura, temos um novo projeto que arrancou recentemente em São Vicente, e também as energias exploráveis, transportes marítimos e a biotecnologia marinha. A mudança de foco para a economia azul poderá proporcionar, a Cabo Verde, uma oportunidade de diversificar e crescer a sua economia, preservando melhor os recursos que a economia proporciona. E também poderámos estar mais protegidos de uma eventual futura pandemia ou algo que possa causar uma disrupção ao nível da atual pandemia que vivemos. Muito obrigada, Sérgio. Para finalizar, dirijo-me agora ao Luís Borges Rodrigues, Cabo Verde demonstra um enorme potencial de crescimento económico. Um dos maiores obstáculos a esse desenvolvimento são as soluções de investimento decorrente de um sistema bancário pensado para uma pequena economia. É esta uma oportunidade, digamos assim, para o sistema bancário português apostar num mercado com tanto potencial e uma enorme proximidade cultural? Eu acredito que sim. Vamos lá ver. Estamos a falar de um sistema bancário Cabo Verdeano que está montado para uma economia de meio milhão de habitantes com um PIB per cápita de 3 mil dólares, qualquer coisa desse género. Naturalmente, os bancos, sendo dimensionados para o país onde estão a funcionar, têm uma capacidade de investimento e de financiamento relativamente reduzida. Por exemplo, no setor do turismo, a maior parte do investimento no hotel é um investimento de capital intensivo e de montantes bastante elevados, na casa dos 30, 40, 50 milhões de euros, dependendo do tipo de investimento, que vai muito para além da capacidade máxima dos bancos. Temos uma noção, a capacidade do maior banco cabo por diário tem uma capacidade máxima de disposição a uma entidade de 9, 10 milhões de euros. Portanto, não têm capacidade de financiar isto, o que dificulta a atração do investimento. Ora, sendo um país próximo de Portugal, com regras e com legislação bastante parecida à portuguesa, mesmo a legislação financeira é praticamente toda ela copiada ou adaptada da portuguesa. Eu acredito que não só para bancos, mas também para fundos de investimento, é um país com muito potencial e os portugueses partem com uma vantagem económica. E, portanto, eu espero e acredito que, ainda para mais uma altura em que não há propriamente dificuldades de acesso a liquidez e financiamentos na Europa e em que estamos a falar de um país em que, por exemplo, uma taxa média de financiamento que conta aos 7, 8%, é muito caro o custo de dinheiro em Cabo Verde. Isto representa uma oportunidade para todas as instituições financeiras, bancárias e para bancários portugueses, para poderem olhar para Cabo Verde como uma oportunidade de entrada no mercado, não só para financiamento de novos projetos, ou até mesmo até para refinanciamento de projetos a existentes. Portanto, espero ver quantidades portuguesas entrar em Cabo Verde nos próximos tempos. Muito obrigado, Luís Borges Rodrigues. Obrigado, Sérgio Veiga Monteiro. Obrigado, António Cid. Esta conversa, como dissemos no início, serve de complemento ao caderno especial Investir em Cabo Verde, que pode consultar a qualquer momento em jornaleconómico.sapo.pt. Já sabe também que esta e outras talks são disponíveis no JTTV e no Facebook e no YouTube do Jornal Económico. Resta-nos desejar-lhe uma excelente tarde. Fico bem. Cid.